Olá, meu nome é Fabiane, sou bolsista da FAPENING, pelo professor doutor Benedito Cláudio da Silva, com o trabalho Ajuste do Modelo MGB e PH à Bacia do Rio Sapucaí, para aplicação em previsões de evasão. Bom, esse trabalho teve por objetivo desenvolver o modelo de previsão de evasão para a Bacia do Rio Sapucaí, que foi alvo de eventos de cheia que geraram impactos socioeconômicos e ambientais para os municípios da bacia. Para isso foram utilizados o software QAGIS, com o plugin do IPH Hidrotools e o MGB, desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o modelo em si, o modelo de grandes bacias, ele é um software disponibilizado livremente, que realiza modelagens hidrológicas e hidrodinâmicas para grandes bacias, com área de drenagem superior a 1 km². Essa ferramenta, basicamente, simula o ciclo hidrológico através de equações matemáticas. Bom, o desenvolvimento dessa modelagem, então, foi realizado em etapas, sendo o primeiro uma caracterização da área de estudo e, em seguida, o pré-processamento, que foi utilizando o plugin do IPH Hidrotools. Já o processamento foi com o plugin do MGB e, por fim, foi realizada uma calibração do modelo, que, nesse caso, foi usado o software Visual Studio. Bom, explicando mais detalhadamente cada etapa, a bacia do Rio Sapucaí integra a bacia do Rio Grande e fica localizada na região sudeste do Brasil, englobando uma área menor no estado de São Paulo e a maioria fica no estado de Minas Gerais. O percurso do rio acaba no lago de Furnas e o solo da bacia predomina a agricultura e a passagem, com uma ocorrência maior de florestas. E, bom, para a etapa de processamento, então, processamento, perdão, foi necessário ter um modelo digital de elevação e, nesse trabalho, foi utilizado o SRPM com uma resolução de 90 metros e um mapa de respostas, de unidade de respostas hidrológicas, que foi utilizando a resolução especial de 400 metros e disponibilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, além disso, também foram selecionados postos fluviométricos na bacia que, nessa etapa de pré-processamento, foram utilizados para a delimitação das subbacias. Após o pré-processamento, obteve-se como dados de saída a discretização da bacia, que, nesse caso, foi de 1.966 mini-bacias. Após o pré-processamento, obteve-se, então, como dados de saída a discretização da bacia e, nesse caso, foram geradas 1.966 mini-bacias e um arquivo mini que concentra informações topológicas da bacia. Já no processamento, foi necessário utilizar dados de saída da etapa anterior e dados de precipitação, clima e parâmetros de vegetação e do sol. Nessa etapa, foram selecionados 257 postos fluviométricos com a ferramenta ANA Data Acquisition, que, posteriormente, foram usados para a interpolação dos dados de chuva na bacia e também foram selecionadas 9 estações de clima. O produto final dessa simulação resultou em hidrogramas de vazões calculadas pelo MGH e vazões observadas pelos postos fluviométricos. Assim, foi necessário calibrar o modelo para que, principalmente, as vazões de pico fossem melhor representadas, ou seja, as vazões calculadas se aproximassem o melhor possível das observadas. Então, foram realizadas calibrações, de modo com que o NASH e o NASH-Log obtivessem valores mais próximos de 1. Como exemplo, esse foi o resultado do hidrograma para o posto de Delfim Moreira, de Santa Rita e Cariacupo. Por eles, é possível perceber que, de uma maneira geral, o modelo apresenta um bom desempenho, mas em bacias menores, como o caso de Delfim Moreira, há uma maior dificuldade de representar o que é esperado, já que esse modelo foi desenvolvido para bacias em grande escala, e a de Delfim Moreira é uma bacia pequena. Entretanto, o modelo subestima algumas vazões de pico e pode estar relacionado ao fato da dificuldade de modelar o transbordamento do rio e as inundações das áreas de planície alagável da bacia. Por fim, é possível concluir que o modelo MGB, ele requer uma extensa base de dados sobre as características físicas da bacia hidrográfica, e nem sempre tem dados disponíveis para cobertura e com resolução adequada, contando ainda mais o processo do modelo. E as maiores dificuldades, como foi apresentado também, são as representações das vazões de pico dos hidrogramas, como foi mencionado, e para trabalhos futuros, recomenda-se, então, que avalie possíveis melhorias no ajuste do MGB a partir do uso de mapas e dados mais refinados sobre as características da vacina. Obrigada a todos.